Uma guitarra baixinho, numa viela sombria, derrama o fogo velhinho. É noite na moraria, apitam barcos no tejo, no céu caiu uma estrela, no rio poço um desejo. É noite na moraria, tudo é fado, tudo é vida, tudo é amor sem guarida, dor, sentimentos, alegria. Tudo é fado, tudo é sorte, retalhos de vida e mortes, tem noite na moraria. Caiu o luar na viela, descida perdida ao vento, do céu caiu uma estrela, na rua um lamento. Lamento de amor que é fado, dado ao pensar nostalgia, o fado passa apressado, em noite, aqui em Malvão. Tudo é fado, tudo é fado, tudo é vida, tudo é amor sem guarida, dor, sentimentos, alegria. Tudo é fado, tudo é fado, tudo é fado, tudo é sorte, retalhos de vida e morte, em noite na moraria.